Bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa e desta vez uma vez que estamos em cima da data em que faz um ano da invasão da Ucrânia por parte da Rússia decidimos fazer um programa monotemático exatamente e exatamente por isso perguntava ao embaixador como é que vê este périplo em termos de atualidade, este périplo este périplo de Joe Biden por Kiev e também pela Polónia Nós é que há um ano quando a Rússia acumulava tropas na fronteira com a Ucrânia quer no seu próprio território, quer um pouco norte algumas tropas que estavam na Bielorrússia os países ocidentais, e em particular os Estados Unidos davam a indicação de que e os serviços secretos desses mesmos países davam a indicação de que a Rússia se preparava para invadir a Ucrânia a Rússia declarava que não ia invadir a Ucrânia e fê-lo contra as suas próprias declarações os Estados Unidos foram desde o primeiro momento digamos o país que reagiu de forma mais forte e por uma razão muito simples é que também tem as formas mais fortes para poder reagir os Estados Unidos decidiram não envolver diretamente a NATO enquanto organização nessa mesma reação mas convidaram no fundo os países da NATO a cada um deles apoiar a Ucrânia no esforço de reação à invasão russa é preciso dizer que desde 2014 as forças armadas ucranianas tinham vindo a ser armadas municiadas treinadas pelas forças da NATO e foi aliás isso que lhes permitiu reagir de uma forma que os russos não estavam à espera àquilo que foi a invasão que teve início no dia 24 de fevereiro de 2022 os americanos foram desde o primeiro momento o país mais empenhado nessa reação na ajuda à Ucrânia a essa reação e representam hoje cerca de oitenta e tal por cento daquilo que é o apoio que foi dado à Ucrânia os Estados Unidos investiram digamos assim se pode dizer vinte e cinco mil milhões de euros nesta operação o segundo país mais empenhado é o Reino Unido que investiu 2,3 milhões de euros portanto a falar de 10% daquilo que os Estados Unidos implicaram depois a seguir vem a Alemanha com cerca de dois mil milhões e depois os restantes países em graus diferenciados vale a pena dizer e eu queria chamar a atenção para isto porque às vezes isto não é sublinhado que muito daquilo que tem sido visto como o fornecimento de armamento à Ucrânia e o fornecimento tem sido maciço e cada vez há sinais de que será maior é feito com base nas reservas que os países já tinham desse mesmo material o que significa portanto que sendo estes números à luz daquilo que é o valor efetivo do material não representam até hoje ou representam menos do que seria de pensar relativamente ao seu orçamento isto é eles ainda não começaram a tirar dinheiro do seu orçamento para comprar material ou para fazer material estão a dar material que já tinham e que já estava digamos orçamentado o que não significa para já representa apenas uma grave quebra de segurança não é? e tem criado de facto em alguns países particularmente aqueles países mais débeis uma quebra do seu próprio material quer em termos quer em termos de equipamento militar quer em termos de munições e nós temos vindo e o caso das munições vale a pena sublinhá-lo porque segundo agora se soube o gasto de munições que a Ucrânia faz é imenso e mais do que isso é maior do que aquilo que é o ritmo de produção dos países ocidentais que municiam a Ucrânia diz-se ah mas então e a Rússia a Rússia tem uma indústria de armamento também muito muito forte e tem fábricas de munições 24 sobre 24 horas e portanto enquanto no mundo ocidental aqueles países que estão a fornecer a fornecer a Ucrânia é um caso a caso em função da sua dimensão nacional na Rússia é uma unidade nacional única mas portanto este os Estados Unidos são de facto o poder essencial nesta matéria e esta visita de Joe Biden a recente visita de Joe Biden a Kiev que no fundo digamos significa uma demonstração de força e significa para Moscou significa duas coisas a meu ver para Moscou significa uma manifestação de força preocupada dos Estados Unidos o principal apoiante militar e político da Ucrânia vai o líder desse país vai a Kiev e não tem medo de ir a Kiev ele avisa aos russos atenção ele avisa aos russos que vai lá portanto de certo modo dissuade os russos de bombardearem Kiev enquanto o presidente americano lá está porque isso daria naturalmente origem a um conflito à escala global e portanto é um sinal à Rússia mas é também e isto tem sido menos sublinhado um sinal aos aliados e um sinal aos aliados de duas de dupla natureza em primeiro lugar aos aliados europeus sendo como eu digo muito mobilizados e já falaremos nisso são apesar de tudo sob o ponto de vista quantitativo pouco significativos no quadro no quadro geral mas também um sinal aos aliados particularmente da Europa de Leste que algumas vezes dão sinais de poderem ter por excesso de voluntarismo para o ucraniano a tentação de poder ter um envolvimento nomeadamente em matéria de recursos humanos estamos a falar de pessoas de homens de tropas na ação da Ucrânia e eu acho que os Estados Unidos que são no fundo o garante desta guerra do lado ocidental são os adultos na sala nesta questão perante aquilo que pode ser uma tentativa voluntarista de ajudar a Ucrânia ao limite isto é mandar para lá tropas os Estados Unidos têm dado sinais muito claros aos seus aliados e em particular a estes seus aliados mais excitados de que é preciso controlar estas coisas porque porque os Estados Unidos sabem que se isto der para o torto eu quando digo der para o torto significa se isto provocar uma reação russa para além dos patamares de guerra convencional como estamos a assistir quem tem imediatamente a seguir que cobrar a fatura são os Estados Unidos claro porque o material militar de natureza nuclear por exemplo está na mão dos Estados Unidos se os russos tivessem a ideia de fazer ações de guerra química ou de guerra biológica são os Estados Unidos que vão responder e portanto os Estados Unidos também têm que controlar aquilo que são as eventuais vontades radicais de alguns dos seus aliados porque sabem que depois quem paga a fatura são eles e por isso mesmo acho que o Biden também mandou esta mensagem por outro lado há aqui uma coisa que todos nós temos que compreender nós vemos ao longo deste ano a União Europeia muito envolvida nesta guerra e já poderemos falar disso mas nós temos que perceber uma coisa o verdadeiro poder militar na Europa chama-se Estados Unidos Estados Unidos é o poder europeu ora bem perante isto o que é que nós assistimos na última semana assistimos a um discurso do Estado da Nação se assim se pode dizer do Sr. Vladimir Putin à sua população e esse discurso é um discurso interessante sob o ponto de vista do seu formato e da linguagem e nós aprendemos eu acho que aprendemos mais ao longo deste ano a ouvir o Sr. Putin do que sabíamos sobre a União Europeia sobre a Rússia desde sempre porque de certa maneira nós percebemos melhor ao longo deste ano o que é que é isto na atitude russa e a atitude russa o que é que é essencialmente é a noção de que é um país que em 1991 resulta Rússia, Ucrânia etc. da antiga União Soviética são 91 são 15 países que em 1991 se tornam se separam mas nós damos conta agora que a Rússia a Rússia que é digamos o grande herdeiro do resto da União Soviética onde está o material por exemplo nuclear e o material nuclear que a União Soviética tinha e que era basicamente russo mas também era da Ucrânia da Bielorússia e do Cazaquistão foi todo para a Rússia e nós verificamos que esse país nunca se reconciliou com a independência da Ucrânia e portanto na realidade Putin e aquilo que é a doutrina que está subjacente à sua atitude é uma espécie para utilizar uma expressão antiga de soberania limitada é um olho para a Ucrânia como um país com uma soberania limitada e em particular era olhar para a Ucrânia como um país que em virtude da sua situação geopolítica não tinha digamos o direito de decidir o seu futuro em absoluto isto é não tinha direito por exemplo de entrar para a União Europeia ou de entrar para a NATO a Rússia sempre considerou isso desde que há isto não é muito diferente da atitude que os Estados Unidos tomaram no passado relativamente a Cuba também Cuba não pôde ter as suas opções não pôde ter as suas alianças militares não pôde ter um determinado armamento e os mais cínicos ou os mais realistas também perguntam se amanhã o México decidisse fazer uma aliança com a China ou com a Rússia como é que os Estados Unidos iriam reagir bom portanto mas isto digamos que estamos a jogar num jogo de futuros e a Rússia de facto não se reconciliou com isso e depois a Rússia tem um outro problema que está no centro desta questão a Rússia deixou em algum desses países da antiga União Soviética populações russas deixou-os nos Bálticos onde essas populações russas vale a pena dizer com toda a frieza particularmente na Estónia e na Letónia menos na Lituânia tiveram graves problemas com a independência desses países e ficaram numa situação extremamente dificultada em alguns desses países ficaram por vezes em situações apátridas por não saberem por pessoas muito idosas por exemplo não saberem a língua da Estónia ou da Letónia e não terem por isso direito à nacionalidade e ficarem sem passaporte e com a integração completamente bloqueada e com a integração muito bloqueada a Rússia tem outros outros cidadãos russos e outras comunidades russas um pouco por toda a antiga União Soviética e eu viajei por toda ela sem exceção e fui vendo digamos os diferentes problemas em que cada um existiam mas nada que se compare com a Ucrânia na Ucrânia a Ucrânia tem a maior comunidade russa no exterior da Rússia e tem essa comunidade essa comunidade russa que representava em 1991 a quando da independência da Ucrânia cerca de 17% da população a maioria dessa população está concentrada no leste no chamado Donbass a zona que faz fronteira com a Rússia e uma parte também no sul e na Crimeia e portanto tudo aquilo que é a ação de natureza militar russa que nós hoje vemos é a ação basicamente com exceção do início da guerra com as idas para Kharkiv e para as idas a Kiev mas é uma ação que basicamente se centra nas zonas onde a Rússia tem os seus os seus cidadãos mas a Rússia não tem só os seus cidadãos e Putin disse isso num discurso que eu acho exemplar aqui em maio do ano passado Putin diz estão ali as nossas pessoas e as nossas terras Putin considera na tal lógica de nunca ter aceito a independência verdadeira da Ucrânia considera que aquilo são terras rusas porque estão lá russos a viver e daí a decisão que Putin tomou ao longo deste ano não só de reconhecer as duas autoproclamadas repúblicas que já existiam no Donbass Donetsk e Lugansk mas também criar duas novas repúblicas em zonas que nunca tinham tido digamos uma propensão para a autonomia para a afirmação de uma vontade nacional como era uma zona de Zaporizhia e Kherson ao sul na parte do sul e integrá-las na Federação Russa como criando aquela ficção países independentes que pedem adesão etc e depois entram é uma perfeita ficção como já tinha sido em 2014 com a Crimea a Crimea também esteve um país independente durante umas horas uns dias e de repente pediu adesão à Federação Russa foi integrada na Federação Russa fazer referendos em zonas onde se sabe que a população maioritariamente funciona com vontade própria e quer-se cindir é um elemento e praticamente fazê-los de uma forma digamos duvidosa sob o ponto de vista da própria manutenção criação das listas de voto etc tudo isso é muito complicado e a Rússia fez isso claramente contra o direito internacional e esse é um ponto importante e é isso que a comunidade internacional está hoje digamos em grande escala a punir Putin fez este discurso este discurso é um discurso de afirmação nacional de calma e é um discurso que tem um sinal importante António que vale a pena sublinhar os aliados ocidentais da Ucrânia ao longo deste ano montaram vários pacotes de sanções volto a dizer o que tenho dito as sanções não são sanções determinadas pelas Nações Unidas não são de cumprimento obrigatório são sanções que os países criam face à Rússia e às vezes ameaçam quem não as seguir de que podem ter retaliações mas são retaliações que o direito internacional não cobre são sanções unilaterais e essas sanções esperava-se que tivessem um efeito na economia russa dá-se conta isto são números da OCDE são números do Fundo Monetário Internacional que afinal a Rússia foi menos permeável ao efeito negativo das sanções do que se estava à espera e mais do que isso tal como se previa aliás as sanções têm um efeito bumerangue isto é têm um efeito sobre os países que as determinam e isso acabou por ter um efeito naquilo que é o nosso custo de vida naquilo que é que é um conjunto de efeitos negativos que as sociedades ocidentais estão a atravessar agora isto também se traduziu ao longo do ano numa espécie de uma barreira progressiva entre a Rússia e o mundo ocidental quer em matéria de trocas comerciais que tinham vindo a ser desenvolvidas desde há 30 anos com o fim da Guerra Fria quer em particular da dependência que a União Europeia e alguns países da União Europeia mais do que outros em particular a Alemanha tinham do gás e do aprovisionamento de petróleo russos e esse digamos é o retrato deste ano de guerra Muito bem vamos fazer aqui o primeiro intervalo voltamos já de seguida para falarmos ou para o embaixador falar sobre as relações da Rússia com a União Europeia ou com a Europa e até já Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra exatamente para pedir ao embaixador Seixas da Costa que nos caracteriza aquilo que na sua ótica é a relação entre a relação de vizinhança entre a Rússia e a Europa sendo certo que como já disse várias vezes e aparentemente é indesmentível quando a guerra acabar a Rússia estará exatamente no mesmo sítio onde está hoje quando muito uns quilómetros mais para o oeste É verdade foi a Rússia não mudou de sítio e foi a União Europeia quem se aproximou da Rússia e portanto a União Europeia que existia ao tempo da Guerra Fria era uma União Europeia diferente era uma União Europeia cuja que parava na Alemanha se assim se pode dizer e que depois se foi lentamente alargando que era em relação aos países neutrais à Áustria à Finlândia à Suécia já tinha sido antes à Irlanda como país neutral mas era do outro lado e depois houve as duas vagas de alargamento da União Europeia ou uma vaga separada no tempo que levou mais dez países para dentro da União Europeia desses dez países três eram antigas repúblicas soviéticas Estónia, Letónia e Lituânia e depois outros os sete outros para além dos dois mediterrânicos que são Chipre e Malta são os países do centro da Europa que eram membros do Pacto de Varsóvia e que durante muito tempo faziam digamos faziam parte da esfera de influência de Moscouvo e que depois se autonomizaram estamos a falar da Polónia estamos a falar da República Checa estamos a falar da Eslováquia estamos a falar da Hungria e estamos a falar da está a me esquecer a Roménia a Roménia e a Bolugânia e portanto estes países entraram entraram para a União mudaram digamos qualitativamente a posição da União a posição da União e em particular trouxeram para dentro da União uma profunda russofobia vamos ser claros uma profunda russofobia porque na maioria destes países a democracia que ali se implantou fez-se um pouco contra a memória do tempo em que tinham estado sobre a pressão e a pressão não tinha sido apenas uma pressão psicológica lembremos as invasões da Hungria lembremos as invasões da Checoslováquia portanto estamos a ver Moscouvo tinha uma pressão militar sobre esses países e as democracias populares o chamado socialismo real que existia nesses países eram regimes autoritários de que esses países se libertarem e portanto de certa maneira é natural uma reação anti-russa anti-Moscouvo porque Moscouvo para esses países não é muito diferente do Moscouvo que vinham no passado e também vamos ser claros porque o Moscouvo que entretanto se recriou dentro de Moscouvo já não era o Moscouvo de Gorbatchev ou de Yeltsin era o Moscouvo de Putin que traz para a nova imagem da Rússia uma aproximação aquilo que era o sentido da antiga União Soviética em termos de autoritarismo e em termos de ameaça e é um bocadinho essa ameaça no fundo que leva a que esses países procurem a entrada para a União Europeia mas essencialmente procurem a entrada para a NATO a NATO que é um chapéu de cobertura a NATO volto a dizer é um heterónimo dos Estados Unidos a NATO significa Estados Unidos se tirarmos dos Estados Unidos a NATO não representa muito pouco e portanto esses países sentiram que a NATO em particular do seu famoso artigo 5º que é um artigo de defesa coletiva um ataque a um significa um ataque a todos o que não significa uma reação militar necessariamente por parte de todos contrariamente ao que muitas vezes se diz e mesmo contrariamente a uma leitura simplista daquilo que foram as palavras de Joe Biden em Versóvia mas a NATO é uma defesa e uma proteção a crise dentro da Ucrânia em 2014 é provocada por uma tentativa da aproximação da Ucrânia à União Europeia e é porque a Ucrânia que é um país dualista em que 80% da população era digamos favorável à União Europeia e 20% era favorável a uma relação com a Rússia e é isso que leva digamos ao split aquilo a partir-se faz com que a Ucrânia tenha uma uma grande tentação de entrar para a União Europeia e tem uma tentação de ficar sobre o chapéu da NATO e a NATO vamos ser claros também teve uma tentação de procurar utilizar esse deslize da União Europeia para o lado da Ucrânia para o lado de cá como um fator eu não digo da ameaça de invasão da Rússia a NATO não invade ninguém mas a NATO quer expandir a sua capacidade de influência e a sua capacidade de proselitismo político ou ideológico ou militar e está está na fronteira e a Rússia sentiu essa ameaça e essa é outra grande questão a União Europeia perante esta invasão russa da Ucrânia uniu-se uniu-se e assustou-se assustou-se fortemente e criou uma unidade interna muito rápida mesmo países que tinham uma dissonância relativamente ao modo de gerir esta crise acabaram por se juntar com maior ou menor dificuldade fizeram vários pacotes de sanções já estamos no décimo pacote de sanções mais ou muito mais difícil ou menos difícil de montar no qual tem um papel importante os maiores países da União Europeia e agora já estamos a falar sem o Reino Unido a França e a Alemanha em que foi difícil em alguns casos esses avanços e há um país que mantém uma relação com o Moscovo um pouco equívoca que é a Hungria e que sistematicamente reage a isso mas acaba por ser pressionada para para a unanimidade que é requerida pelos tratados para a tomada destas medidas a União Europeia está hoje muito fortemente ancorada junto à Ucrânia pelo contrário mesmo assim criou mesmo ao longo deste ano aceitou a candidatura da Ucrânia para dentro da União Europeia e fez também gestos relativamente à Moldova como já tinha feito relativamente à Geórgia e está portanto muito empenhada financeiramente no apoio à Ucrânia para lamento à União Europeia e cada vez mais overshadowing à União Europeia temos a NATO a NATO é uma associação de defesa político-militar com 30 países e para a qual pediram adesão neste período a Suécia e a Finlândia a Suécia e a Finlândia que eram países que tinham feito da sua neutralidade uma espécie de cartão de visita claro e claramente perceberam que este era o momento perante aquilo que era a ameaça russa que estava ali às suas portas de ficar sob esse mesmo chapéu aí levanta-se um outro problema dentro da NATO mas é um problema que a Rússia não tem pouco a ver que é a questão da Turquia a Turquia faz um pouco de chantagem porque é precisa requerir da unanimidade faz um pouco de chantagem relativamente à entrada desses dois países porque quer aproveitar para tratar das suas minorias que vivem refugiadas nesses países e que considera terroristas e portanto vale a pena recordar que na Hungria a questão também não está decidida não é? A Hungria também não está decidida mas é difícil no dia em que ficar porque depois a União Europeia relativamente aos países mais recalcitrantes perante determinadas medidas e que fujam à unanimidade tem que tem que tem meios de pressão tem meios de pressão com fundos aqui e acolá disse-se-á disse-se-á numa leitura muito simplista dos nossos telespectadores mas porquê a União Europeia não acaba com esta ideia da unanimidade quer dizer tem que se criar uma coisa por maioria para decidir as decisões pois se calhar é verdade mas eu só gostava de lembrar que se a regra da maioria tivesse funcionado Portugal nunca tinha conseguido decisões no seio da União Europeia favoráveis a Timor-Leste e ao isolamento da Indonésia face à União Europeia e portanto a unanimidade é um elemento que em matéria de política externa tem o seu sentido e também gostava também de lembrar que para mudar os tratados para acabar com a unanimidade é preciso unanimidade muito bem vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje voltamos já de seguida até lá bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra desta vez para pedirmos ao embaixador Francisco Seixas da Costa que nos fale um pouco da relação que está neste momento nos cabeçalhos de todos os jornais que tem a ver exatamente com a forma como a China está a gerir a sua presença na vizinhança da guerra os Estados Unidos têm pedido com existência ao longo destes últimos dias que a China não lhe dê para enviar armamento para a Rússia e a China responde dizendo que está a redigir um tratado de paz que pode de alguma forma ser um abrir porta para uma espécie de segunda via sendo que a primeira via são os Estados Unidos e a Europa para uma segunda via onde países não estão alinhados com os Estados Unidos e a Europa como a China a Índia eventualmente o Brasil provavelmente a África do Sul isto é os BRICS e a que se juntarão com certeza outras nações possam criar uma segunda via para apostar na paz como é que vê toda esta geopolítica bastante complicada António para qualquer país ou para qualquer grupo de países poder afirmar-se e sugerir-se como mediano para a paz esse país ou grupo de países precisa de ter digamos ser visto como neutral por parte dos dois lados a Rússia não teria a mais pequena dificuldade em colar-se a uma iniciativa chinesa e como disse com o Brasil com a Indonésia sugerida por Lula ou a Índia eventualmente para uma iniciativa de paz só que a Ucrânia é capaz de não ver as coisas da mesma maneira e não as vê por duas razões em primeiro lugar é porque deve duvidar bastante de que estes países estejam verdadeiramente neutrais e em segundo lugar porque eu gostava de dizer isto com todo o cuidado que me merece um país que viva agredido com a Ucrânia a Ucrânia não tem vontade própria e exclusiva em matéria da feitura da paz com a Rússia os Estados Unidos são quem vai decidir a paz na Ucrânia e quem decidirá o dia em que dirão ou não ao senhor Zelensky tenha paciência esta parte vai ter que ficar com a Rússia ou não ou dizer vamos até ao fim e vamos invadir a Crimeia e vamos invadir o Donbass e terá armas até ao fim e portanto o papel americano isto é muito importante e a América viva e nós não nos podemos esquecer numa crescente tensão com a China tensão essa que já vinha do passado eu costumo dizer que a China teve ali um espaço de 20 anos em que mais ou menos foi esquecida pelos Estados Unidos foi o tempo da entrada foi a trampa do 11 de setembro em 2001 foi o tempo da ida para o Iraque depois da segunda guerra do Iraque foi o tempo da aventura no Afeganistão aliás legitimada pelas Nações Unidas e com presença de tropas da NATO como tropas portuguesas e depois o recuo do Afeganistão esse período digamos desses 20 anos foram períodos em que os Estados Unidos olharam um pouco para a China mas os think tanks americanos nunca deixaram de olhar para a China e para a ameaça que a China representava de natureza geopolítica militar económica mas essencialmente geopolítica no início a China era um parceiro que tinha vindo a fazer um crescimento no silêncio e o seu aquele célebre projeto que já aqui falámos várias vezes a nova rota da seda significava isso mesmo que era um projeto de financiamento de infraestruturas um pouco por todo o mundo que há também uma forma de proselitismo no sentido dos seus interesses a China esta guerra não é uma guerra interessante para a China no seu tempo pelo contrário funciona contra os interesses da China mas a China não pode deixar a Rússia sozinha a China percebe que não pode colocar-se do lado ocidental e deixar a Rússia sozinha e portanto um pouco se calhar há contrarrecarro como diziam os franceses a China está ao lado da Rússia nesta guerra embora de forma não totalmente declarada é preciso perceber que a China por exemplo nunca aceitou em 2014 a tomada pela Rússia da Crimeia porque considerou que era partir uma parte de um Estado isto porquê? porque tem um problema de Taiwan e o princípio da separação de um território que eles consideram pelo contrário unido é para ser mantido e portanto a China tem uma posição relativamente equívoca e teve uma posição ao longo de toda esta guerra e foram várias as resoluções das Nações Unidas em que a questão ucraniana foi jogada a China nunca votou a favor da invasão da Ucrânia ou mas também nunca votou contra isto isto é absteve-se coisa que aconteceu com muitos países do mundo muitos dos quais o António referiu o que significa que a China aposta que há muito mundo para além do mundo ocidental aquilo que os especialistas em ciência política chamam o ocidente alargado e que eu chamo a América e os seus amigos esse mundo é um mundo que não tendo simpatia especial pela invasão russa da Ucrânia também não quer ajudar à festa do mundo ocidental votando contra a Rússia nas Nações Unidas e portanto fica-se numa posição de abstenção e quando nós olhamos para as posições russas e dizemos mas a Rússia está tão sozinha só vota com a Rússia a Bielorrússia a Eritreia a Coreia do Norte pois mas há outros que se recusam a votar contra a Rússia e que são uma esmagadora maioria dos países a esmagadora maioria dos países recusa-se a votar contra a Rússia e mais do que isso representam mais de metade da população mundial e portanto nós temos que perceber que nesta guerra a China está numa posição que ao mesmo tempo quer manter alguma neutralidade e os Estados Unidos que desconfiam da China e desconfiam da China por razões de conflitabilidade geopolítica ao dizerem e ao lançarem esta ideia de que as Chinas podem encarar a possibilidade de enviar material letal isto é para matar para a Rússia estão a como que é desqualificar a China como um parceiro neutral isto é dizer à China a China não serve para negociar esta guerra porque nenhuma solução se fará sobre esta guerra que não passe por nós e nós não consideramos que a China tenha uma qualificação para isso eu posso estar enganado mas acho que o sinal é este nos últimos tempos muito bem obrigado embaixador cá estaremos para perceber se esse vaticínio será o certo parece-me evidentemente que sim obrigado e continuem ou acompanhem este programa nos podcasts e nos sites do Jornal Económico e até para a semana até lá o Jornal Económico